Fala galera do Youtube Não, mano, você já cagou meu vídeo, velho Bom dia, grupo Fala galera De novo, você falou a mesma coisa E você cagou de novo no vídeo, velho Já é a segunda vez que você caga no meu vlog Bom, galera, hoje Vai ser meu primeiro vlog na rua Como vocês podem perceber, o orelhão atrapalhou Essa merda dessa filmagem Mas aqui, ó, estamos na rua Fazendo companhia pra essa Trouxa Pra essa trouxa é melhor atravessar aqui Porque a tibaia ninguém respeita o pedresto Então é mais fácil Ih, foi o quê? Beleza, ela quer subir, então nós vamos subir Com certeza tá fazendo um vento desgraçado No vlog, porque eu não trouxe o microfone Subir de novo? Tá bom Ela vai subir de novo Depois você tira uma foto do Thumbly, porque você não é bonita E eu vou tá colocando uma foto E eu vou tá colocando uma foto Da Tati aqui em cima Uma foto bem zoada dela Não vai, não vai Que eu tirei ontem Que é a foto Thumbly que ela pede Vai tá aqui do ladinho Que eu vou colocar pra vocês Vai tá muito da hora Todo mundo vai curtir esse vídeo Não, por favor Não Você vai ficar pistola se eu postar? Vou Por quê? Tá da hora, mano O que importa é a alegria, né, povo? Não, não, eu pedi tudo bem E ó, galera Se vocês não tão entendendo Que tá escrito no boné Tá escrito trouxa ali, tá? É, tá escrito no vídeo Porque ela Pode cortar essa parte, né Mas não vamos cortar não Porque eu achei interessante Falar isso Que você é trouxa Eu sou trouxa Então a gente tá indo para o Pra onde? Pra onde? A gente tá indo A gente tá indo no mercado Porque ela é fitness Ela não come outras coisas Você pode ver Eu Gente, eu vou comprar frutinha E durante o mercado lá Eu vou fazer o Pensa Rápido Com ela se der certo Se não tiver segurança por perto Porque segurança acaba Com o nosso vídeo, demorou? Gente Então, sabe o que é Pensa Rápido? Não Não sei O que é Pensa Rápido? Ó, deixa eu ligar o ovo agora O que é Pensa Rápido? É aquele negócio que você joga pra mim O bagulho do nada Tá, então se controla Porque eu vou jogar o ovo hoje Ah, não 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 Então a hora que eu chegar lá Eu volto com a gravação Porque eu já tô cansado Segurando toda essa rua Segurando uma câmera na mão Já volto Nossa, liguei flash na cara do mano E aí, João? Opa, eu acabei de fazer o direito demais O que você faz? Hã? Você ficou no YouTube ganhando dinheiro, né? Tá ganhando dinheiro com isso? Lógico que tô Ô, isso aqui não parece consolo? Pinto de borracha? Ixi, olha as ideias desse mano, velho Segurando o pinto de borracha Putão, olha isso Filma isso aí Não dá pra filmar isso Lógico que dá Acho que não Mas isso aqui não é consolo não, tio O que você veio comprar? Clube social? Desculpa, moço Você vem filmar Agora tem o flash Agora tá melhor, né? Então, galerinha do canal É Nós vamos fazer um bagulho muito louco O que vocês estão fazendo aí hoje? Nós vamos sair com o O que você vai roubar É esse clube social, tá vendo? Por que, mano? Tá vendo? Compra, tio Não, não, vai roubar ele ali A tiazinha É, quem vai ser preso a vocês, mano Nós vai passar ali no caixa Você vai pra Febend de novo, Alexandre? Nós vai bater na tiazinha no caixa Então tá suave Eu sou ladrão honesto, parceiro Eu roubo com o dinheiro no bolso O que você já comprou? Pô, o tamanho do carrinho pra comprar só isso, velho? Calma, velho Eu vou comprar a banana Nossa, mano Olha o tamanho do carro, mano Pra ela comprar só Uma uvinha que ela nem vai comer Claro que eu vou Partiu, vamos O que você vai comprar agora? Banana O que? Banana Fala de novo E pro pessoal ver Safada Ensina pro público como que escolhe uma banana Então, é que eu sou meio chata com banana Porque eu não gosto de banana muito passada, sabe? Ah, você quer uma banana passada? Não, eu odeio banana passada Ah, você odeia passada? Então eu pego uma futura Tá bom Só deixa Obrigada Ai, meninona Demora Nossa, você vai comer tudo isso em um dia Olha isso, gente Meu Deus Para Ai, ela desistiu da Lidia e veio pra baixo Porque ela não sabe qual é a banana que ela quer Vai, continua, vai A meninona não sabe qual banana vai pegar ainda, tio? Não Nossa, ela pegou a banana lá de trás Porque a da frente não tava satisfeita pra ela Agora tá satisfeita aqui? 2, 3, 4, 5 Tá boa essa banana Então beleza Então qual que é o próximo tópico? Era o biscoito, mas não tem o biscoito Tá, a gente vai em outra mercado Sabe qual é a única coisa que você mais gosta? Aqui, ó Você não pode ver isso que você já quer ficar bêbada, né, mano? É, eu odeio o serviço Então vai um pouco mais pra frente Você vai ver o que é ficar bêbada na vida real Olha, ó Aqui, aqui, aqui Ó Essa, nossa, isso é burro E ó, esse carrinho todo E até já faz meio hortão aqui dentro Ela comprou uma uva Uma banana Mulher assim, né? Um suco de uva Que ela falou que ela não vai tomar Explica que é a situação que você não vai tomar o suco Tá bom, entendi, obrigado Uma coisa que eu aprendi hoje no mercado foi que Quando uma amiga sua te chama pra ir no mercado, não vá Porque ela traz você lá do outro lado da cidade Pra comprar uma uva Um suco Uma banana Uma banana, não É um castro de banana Que vem o quê? Seis unidades? Sim Tá E uva Só isso que ela comprou E ela E ela fez eu andar Tipo, muito, mano Só pra não comprar nada Aí ela virou pra mim e falou assim Ah, vamos no outro mercado Lá perto de casa Editor, bota aquela música lá Aquela de bad, vai Boa Exatamente Nossa, eu fiquei pistola Mas, tudo bem Não vou, ó Não vou por essa música Porque é muito chato ficar editando Essas negócios de música, viu? Você tem que vir segundo por segundo Nossa, fica pistola Mas é isso Vamos embora Pra onde? Supermercado perto de casa Supermercado perto de casa Era só atravessar a rua Que ela já tava na casa dela Não, mas ela quis trazer aqui em cima Pra não comprar nada Tô muito feliz, cara Não, eu acho que o que importa Eu acho que o que importa é Eu acho que o que importa é amizade, né? É Ah, então tá, tá bom Isso que eu não tenho E aí, Pedro Paulo? Que coincidência o senhor aqui E por aqui E por aqui que pareça A dona Tatiana Que aí no outro mercado mesmo Acho que ia ser trollagem Deixa eu arrumar a câmera aqui Eu quase roubei a minha câmera E pra mim é um momento Muito incrível, tá ligado? Todo mundo olha Não sabe o que eu tô fazendo Acho que eu tô Sabe aquele estilo de radar de carro? É tipo isso Os caras tão achando que eu sou isso Mas eu não sou isso não, mano Nossa, meu cabelo tá pop Mas é isso A gente vai lá no outro mercado No outro mercado Não deu pra fazer Eu pensar rápido Porque tinha muita gente E tinha segurança pra caramba Lá dentro Não dava pra fazer Eu pensar rápido Então agora A Tatiana resolveu Ir no outro mercado Espero que ela não queira Ir no outro mercado ainda Porque ela tá muito decisa Espero que esse mercado Seja iluminado por Deus E apareça tudo que ela quer Vai, vai É que assim, gente Não tinha minha bolachinha Entendeu? Dane-se a sua bolacha, velho Tinha milhões, não Que era a minha bolachinha É porque ela é fitness E eu sou fitness Ou não Eu não comi ontem o chocolate Mas tem que ter Ontem A gente foi jogar bola Ela falou assim Ah, compra chocolate pra mim Mano, ela não deixou uma barra pra mim Mentira, Tatiana? Mentira É mentira, gente Ela comeu tudo mesmo É isso mesmo Infelizmente não deu pra gravar Lá dentro do mercado Porque o mercado é pequeno E o segurança tava de olimin O tempo inteiro Porque eu tava com o tripé na mão Gente, olha isso Que fofo São mini Oreos Ela ficou Ela ficou 90 minutos No outro mercado E mais 3 horas nesse Não posso comprar qualquer bolacha Porque eu sou fitness Eu compro bolacha boa Ela vai lá e compra mini Oreo Não, eu comprei Cala a boca, por favor E detalhe E detalhe Nesse fitness As duas que eu comprei são fitness Essa não é Porque eu achei muito fofa É uma linha Oreo Mulher é difícil, hein, mano Foda-se Pistoloa, velho Vamos atravessar a rua Porque Calmou Aqui, ó Obrigado, tio Obrigado Aqui, ó Uma postinha dessa Tem 162 calorias Vem uma dessa aí Que você tá Vem uma dessa aí Que você tá pegando Viu? Dessas fitness merda Que você compra aí Ó Vamos ver essa aqui primeiro Energia nutritiva Ela não faz nada Ela sacolha atrás do namorado dela Quanto que tem? 129 calorias Essa aqui que já tá toda estragada já, ó Você aperta Parece uma espuma O negócio Não dá um lixo que tá Tem 94 Pô Interessante, cara Parabéns Obrigada Deixa aí nos comentários O que você acha dessa mina Nossa Ficou preta totalmente a câmera agora Você dá um bosta Que tá isso só Gente, ó Seguinte É nóis Se inscreve no canal Dá o like Eu vou cortar essa parte É Então, galera Mentira Eu vou não A gente vai ir muito mico Mas é nóis Pagamos mico O que pagou foi você De ficar 3 horas no mercado Pra comprar 3 bolachinhas Eu não Mas, gente Eu não fiquei nem 15 minutos Nem 15 minutos Ô, eu saí Tava amanhecendo, mano Agora já, ó Pega seu celular aí Não Nossa Que mina grossa Vai ficar pra trás Foda-se Tchau Para de falar a palavra No meu vlog Eu desgrama Tá bom Tá bom Então, galera Hoje eu vou ficando por aqui Mais um vlog no canal Espero que vocês não tenham gostado Dessa pessoa Porque é insuportável É Não vou falar mais nada Senão eu vou chorar E eu vou ficando por aqui Mais um vlog É muito ruim gravar na rua Porque todo mundo te olha Eu odeio Foi uma sensação péssima Esse vídeo vai ser muito aleatório Porque apareceu pessoas no vídeo Que eu nem imaginava que ia aparecer Tipo eu Não, ela já sabia Mas tipo o Pedro Paulo O Pedro Paulo O Paulo Preto A piada sua não foi engraçada Dessa vez Novamente Se eu nunca faz piada engraçada Mas eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Que isso é importante Para de Agora bateu A gente tem que causar O que? O causar Causar onde? Mais? Gente, tchau